Olá, bem-vindo ao canal Alexia Motorhome. Vamos falar do novo Kwid, que na Europa tem o nome de Dacia Spring Electric. Será lançado pela Renault AQI, o veículo 100% elétrico da classe compacto e versátil. Começando por linhas perfeitas e dimensões compactas e nova assinatura luminosa de LED da Renault, um aventureiro urbano, o novo Renault elétrico é bonito. Desde a distância do assoalho aos para-choques dianteiro e traseiro, robusto, as proteções das caixas de rodas e também pelas barras de bagageiros que dão uma visão linda. Não é mesmo? Segundo a montadora ela diz que será o carro mais barato no Brasil. É, vamos ver, já que temos várias promessas para 2022, para a parte da revolução elétrica. E a bordo do Renault ele transmite uma sensação de espaço com painel de instrumentos elegante de linhas horizontais e bem definidas. Frisos coloridos desenhados com contornos no painel multimídia, frisos no painel e portas. O conforto de condução é a posição elevada ao dirigir, particularmente muito agradável. Apesar das dimensões compactas, o novo COID oferece uma habilidade recorde. O interior espaçoso dispõe de cinco verdadeiros lugares. E os bancos dianteiros estão equipados com apoios de cabeça integrados, o que realça a modernidade do veículo. O bagageiro do novo COID é inovador e está preparado para tudo. Porta-malas de 290 litros disponíveis que passam rapidamente para 600 litros se o banco traseiro for inclinado para frente. Prático, o novo COID dispõe de um equipamento digital completo com sistema multimídia dotado com display de toque tem 7 polegadas e um painel de instrumentos de 3.5 polegadas horizontal, onde se encontra todas as informações úteis para a condução. O display táctil do sistema multimídia poderá atender facilmente a todas as suas estações de rádio preferidas e às suas músicas. Graças ao sistema Bluetooth ou através das entradas USB, você pode fazer e atender chamadas com toda a segurança sem desviar os olhos da estrada. Pois o sistema multimídia nave cuida do conforto e da navegação a bordo com a máxima simplicidade. O sistema multimídia permite emparelhar facilmente ao seu smartphone com o veículo para atender as suas aplicações preferidas diretamente no multimídia. Um item a mais para cuidar da sua segurança e do seu conforto com numerosos sistemas de ajuda à condução. O modo Eco Duplo Ide é otimizar o consumo de energia e melhora a economizar a carga da sua bateria e graças ao sistema de freios regenerativos, que recupera energia sempre que acelerar ou frear. E para desfrutar tranquilamente da estrada, o limitador de velocidade ajuda-o a respeitar os limites da estrada ao encontrar seu percurso. O veículo facilita as suas manobras graças aos sensores instalados no para-choque traseiro ao fazer marcha ré. Serão emitidos sinais sonoros que informam da presença de obstáculos. E para aumentar ainda mais o seu conforto, a câmera de ré mostra a imagem e filma a área situada atrás do veículo para obter a máxima segurança do sistema. Travas de emergência ativa em caso de alerta, ou em caso de risco de colisão se o pedal do freio não for acionado o sistema trava automaticamente. Botão de contato automático de serviços, se for emergência acionado o botão SOS, ele pode contatar um serviço de emergência médica em caso de necessidade. E para sua segurança, o Eco Ide dispõe de seis airbags que o protege você e aos seus passageiros. O motor 100% elétrico de 33 kW, garante uma condução dinâmica e acelerações rápidas sem demora na passagem das marchas. Você perceberá o silêncio do funcionamento e sem existência de vibrações, que oferecem um conforto de condução inédita. O Eco Ide está equipado com motor totalmente elétrico. Graças à bateria de 27,4 km, que dispõe de 305 km de autonomia, num ciclo urbano WLTP e 230 km em ciclo misto WLTP, mais do que suficiente para explorar a cidade e estrada com toda a tranquilidade. Especialmente porque a bateria tem garantia de 8 anos ou 120 mil km. Em casa, carrega numa tomada doméstica normal ou uma tomada reforçada de um posto de combustível, com carregamento acelerado em menos de 5 horas no posto de combustível. Para recarregar, abra a tampa da tomada situada na grade dianteira e quando o carregamento terminar retire simplesmente o cabo. Feche a tampa da tomada de carga. As informações serão disponíveis na tela do painel de instrumentos. Desta forma você pode verificar a porcentagem de carga da bateria e o tempo de carga restante. Mais a distância que pode ser percorrida com a carga disponível. Velocímetro com números grandes digital e com design moderno e o interior espaçoso mais o motor 100% elétrico. Será o início de uma nova era da mobilidade elétrica acessível a todos. Obrigada por assistir, se você gostou deste vídeo, inscreva-se. Deixe o like para fortalecer o canal. Obrigada mais uma vez e até breve.